Se inscreva no canal Valdelício Garcia! Simbora, 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 simbora! Vamos, Marina! Todo ano é em mim, moço É uma grande animação Quando chega de junho em diante Para a alegria nesse corpão Todo ano é em mim, moço É uma grande animação Quando chega de junho em diante Para a alegria nesse corpão Tem festa de Santo Antônio Tem de São Pedro e São João Tem festa de São Benedito Tem de São Gonçalo e São Sebastião Que moço minha terra querida Eu amo essa terra de coração Eu amo essa terra de coração Amo também o povo maravilhoso Que ainda mantém nossa tradição Amo também o povo maravilhoso Que ainda mantém Amo também o povo maravilhoso Que ainda mantém nossa tradição É uma barata dos federais E mais simbora, moço Todo ano é em mim, moço É uma grande animação Quando chega de junho em diante Para a alegria nesse corpão Todo ano é em mim, moço É uma grande animação Quando chega de junho em diante Para a alegria nesse corpão Tem festa de Santo Antônio Tem de São Pedro e São João Tem festa de São Benedito Tem de São Gonçalo e São Sebastião Tem festa de Santo Antônio Tem de São Pedro e São... Tem festa de Santo Antônio Tem de São João e São Sebastião E moço minha terra querida Eu amo essa terra de coração Quem não amo? Me amo essa terra de coração Quem sabe canta! Amo também o povo maravilhoso Que ainda mantém nossa tradição Amo também o povo maravilhoso Que ainda mantém nossa tradição Ei, 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 ei É o Lávador Celerais O Marzinho Barros É a festa de sombrio que tem em bolso A Chinda quer que eu canto mais uma música Só pra mim maior Vão lá, Fabrício, vão lá, Neve Tê, 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 tê Tô, tê, 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 tê Tarde demais Tarde demais Não fica a minha espera Aquele amor já era e não volta mais Quem sabe? Tarde demais Não fica a minha espera Aquele amor já era Vocês! Ei! Você jurou pra mim O amor é eterno Por um insincero Eu acreditei Toda a força da paixão O meu coração A você entreguei Mas eu fui errado Fui abandonado Fui desprezado E deixado pra trás E o seu dor de amor E o meu coração Tarde demais Tarde demais Ei, tê, 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 tê E o seu attendance Ei, tê, 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 tê Ai, que saudade desse teu olhar Não me querem, mas eu vou na luta Te amo Sei que o dia de mim vai gostar Sei que tudo está bem indeciso Se preciso, amor, vou te procurar Sei que o dia de mim vai gostar Sei que tudo está bem indeciso Se preciso, amor, vou te procurar É bem provável que o amor adormeceu As batas velham deixam cicatrizes Quem vai buscar desse amor sou eu Pra sermos felizes Pra sermos felizes Pra sermos felizes Sei que o dia de mim vai gostar Sei que tudo está bem indeciso Se preciso, amor, vou te procurar Ai, que saudade desse teu olhar Não me querem, mas eu vou na luta Não me querem, mas eu vou na luta Sei que o dia de mim vai gostar Sei que tudo está bem indeciso Se preciso, amor, vou te procurar Se preciso, amor, vou te procurar Sei que o dia de mim vai gostar Sei que tudo está bem indeciso Se preciso, amor, vou te procurar É bem provável É bem provável que o amor adormeceu As batas velham deixam cicatrizes Quem vai buscar desse amor Quem vai buscar desse amor sou eu Pra sermos felizes Pra sermos felizes Pra sermos felizes Sei que o dia de mim vai gostar Sei que tudo está bem indeciso Se preciso, amor, vou te procurar Sei que o dia de mim vai gostar Sei que tudo está bem indeciso Se preciso, amor, vou te procurar Me esquecer Só mais dois segundos Mudei meu carro Tão na chata Foi com o vestido Na boiabá Já não avisei ninguém Por rever o trem E deixei por lá Um metro e sessenta e oito Cabelo preto Igual o carvão No centro não concordei Mas na batida do coração Ai, já foi eu de novo Cuiabá é quente O peito da gente Pegando fogo Ai, todo fim de semana Deixa o meu boiado Pra correr atrás Essa Cuiabá Alô, Bebeto, senhora Patrão 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 Eloy Distribuidor de bebidas Cinco e vinha Vem aí Sou vim Coloquei pro retrovisor Além da Goiá Ficou pra trás Se Deus me der essa moça Eu trago essa moça Aqui pra Goiá Mas se por algum motivo Aquele sorrência Dizer voltar Vendo fazenda e boiada Vou de morada Pra Cuiabá Ai, já foi eu de novo Cuiabá é quente O peito da gente Pegando fogo Ai, todo fim de semana Deixa o meu boiado Pra correr atrás Essa Cuiabá Pra Cera Jair Jó Segura aí Ô, Tavaria Vai, já Vamos, Don Cedirai Canta, passarinho Canta Cê quer com Cê quer com Cê quer com Nego Bruno Segura Nego Estrela Eu vou seguindo Nego Estrela Tentando te encontrar Por onde eu cheguei Ela vai embora Mais uma vez Fico a procurar Queria perguntar ao vento Por onde anda Minha paixão Eu sento o vento Tocarei meu rosto Há um vazio No meu coração Te procurar Eu vou Te encontrar Não sei Só sei dizer Amor Que eu sempre Te amei Te procurar Te procurar Eu vou Te encontrar Não sei Só sei dizer Amor Que eu sempre Te amei Eu vou Te procurar Eu vou Te encontrar Não sei Não sei Só sei dizer Amor Que eu sempre Te amei Te procurar Te procurar Te procurar Para mais Seu traço Não me deixa Passar E sozinho Igual a bici em mim Voando no espaço Posso encontrar Eu posso encontrar Alguém lá fora E fazer tudo o que você faz Eu sou manso Eu sou manso Mas sem o instinto Eu posso voar Não vou dar Nunca Mais Um passarinho Quando a tua soma Fica longe Da sua gaiola Fica e sai Todo dia Voando Ele achou Pando Só me vai Embora Meu bem Não deixe O seu passarinho Te perverte Sozinho Porque Qualquer hora Eu posso voar E nunca mais voltar Você vai me perder Qualquer hora Eu posso voar E nunca mais voltar Você vai me perder Por bem Se eu fosse você Me segurava Malha em seus braços Não me deixa Abaçar E sozinho Igual a bici em mim Voando no espaço Posso encontrar Alguém lá fora E fazer tudo Que você faz Eu sou manso Mas sem o instinto Posso voar Não vou dar Nunca mais O passarinho Quando a tua soma Me vê longe Da sua gaiola E que sai E que sai Todo dia Voando Ele achou Pando Só me vai Embora Meu bem Não deixe O seu passarinho Simplesmente Simplesmente Sozinho Porque Qualquer hora Eu posso voar E nunca mais voltar Você vai me perder Qualquer hora Posso voar Posso voar Posso voar Eu me lembro O dia em que ela partiu Foi num domingo No mês de agosto Ela foi embora E nem se despediu Me causando Um grande desluço Mas seja lá O que Deus quiser Vou carregando A minha dor Mas quando o setembro vier Estarei no braço De um outro amor Eu pensei Que me amava tanto Vejo agora Que me enganei Ela queria Apertar E meu branco Mas eu confesso Que muito chorei Mas seja lá O que Deus quiser Vou carregando A minha dor Mas quando o setembro vier Estarei nos braços De um outro amor É triste viver Ausente de alguém Pra gente amar Coração fica doente Chora, sofre, reclama Às vezes é preciso chorar Pra curar todo o peito Quem ama sofre paixão Quem tem paixão Sofre despeito Distancia Danada Deja o dia de mim Distancia Danada Não me faz sofrer assim Que menina fumidinha Morando naquela esquina Parecendo uma boneca Tem a proteção divina Se eu pudesse eu conquistava Mudaria minha sina Diz que seria o passado Do meu dia de rotina Seu jeitinho é elegante Meu coração deslombassa Mas se morrendo de amor Quando você me abraça Depois que você me beija Eu fico muito contente Se o coração fosse meu Serei seu eternamente Empresário Géves Segundo Amor Alô Gévesinho Simbora, 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 simbora Quando eu a vi pela primeira vez Fiquei apaixonado Dei um jeitinho de me aproximar E fiquei do seu lado Era uma festa Eu aproveitei E tirei para dançar Jogou seu charme Pra cima de mim Foi mesmo que me matar Jogou seu charme Pra cima de mim Foi mesmo que me matar Fiquei apaixonado Por essa mulher E estou desesperado E faço tudo o que ela quiser Dou minha vida por ela Eu pulo até da janela Vou fazer tudo o que ela quiser Estou apaixonado Meu domingo alegre vai ser Você tendo sair com você Ei, ei, ei E dia feliz De mãos dadas Vamos andar Muitos beijos iremos trocar Ei, ei, ei E dia feliz Ah, ah, ah Hoje é meu dia Eu gostei Eu gostei Ei, ei Ei, ei O seu amor Para ser, ser, ser Feliz a seu lado Oh, oh, ei, ei, ei Que dia feliz Meu domingo alegre vai ser Pois pretendo sair com você Pois pretendo sair com você Ei, ei, ei Que dia feliz E mãos dadas Vamos andar Muitos beijos iremos trocar Ei, ei, ei Que dia feliz Ah, ah, ah Hoje é meu dia Eu gostei E, ei, ei O seu amor Para ser, ser, ser Feliz a seu lado Oh, oh, ei, ei Que dia feliz Alô, bonzinho Segura Lambadão dos pedidos Galerais Quero ouvir dançar Vem galera quebra É assim que se faz Vem que eu quero mais Toca, bateira, toca E a galera dança 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 Repica, repica Quero ver dançar Vem galera quebra É assim que se faz Vem que eu quero mais 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 Assim, 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 vai mexer no pezinho e pro frente pra trás Assim, 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 e é bom demais Assim, 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 vai mexer no pezinho e pro frente pra trás Assim, 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 e é bom demais Vai se deixar lambar, lambar, vai se deixar lambar, lambar Vai se deixar lambar, lambar, a menina pega o rap Vai se deixar lambar, lambar, vai se deixar lambar, lambar Vai se deixar lambar, lambar, é assim que faz Deixa lambar, quer se ficar nervoso É um pezinho pra frente, pezinho pro mês Pra ficar gostoso Deixa lambar, quer se ficar nervoso É um pezinho pra frente, pezinho pro mês Pra ficar gostoso Assim, assim, assim Tá mexendo o pezinho pra frente, faz mais assim Assim, assim, assim E é bom demais Assim, 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 assim Tá mexendo o pezinho pra frente, faz mais assim Assim, 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 assim E é bom demais Vai se deixar lambar, lambar Vai se deixar lambar, lambar Vai se deixar lambar, lambar A menina pega o rapa Vai se deixar lambar, lambar Vai se deixar lambar, lambar Vai se deixar lambar, lambar É assim que faz Ó, vem Ate o chão Vai se deixar lambar, lambar Vai se deixar lambar, lambar Vai se deixar lambar, lambar A menina pega o rapa Vai se deixar lambar, lambar Vai se deixar lambar, lambar Vai se deixar lambar, lambar É assim que faz Galera que pôs de lá fora Segura 20 de agosto O tim-tim-tim-tim-dom-dom O tim-tim-tim-dom-dom O tim-tim-tim-dom-dom Dá uma gachadinha O tim-tim-tim-dom-dom O tim-tim-tim-dom-dom Bota a mão na cabeça A mão na segunda Começa a mexer Chamba 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 E dança essa é tão boa É gostosa pra dançar É uma dança diferente A galera vai bombar E dança essa é tão boa É gostosa pra dançar É uma dança diferente A galera vai bombar Mão na cabeça Novinha Mão na cabeça Novinha Mexe gostoso Dá uma gachadinha Mão na cabeça Novinha Mão na cabeça Novinha Mexe gostoso Dá uma gachadinha A onda agora é dançar Enfinadinho Mão na cabeça Mão na cabeça Mão na cintura Começa a mexer E dança essa é tão boa E dança essa é tão boa É gostosa pra dançar É uma dança diferente E a galera vai bombar Mão na cabeça Mão na cabeça Novinha Mão na cabeça Novinha Mexe gostoso Dá uma gachadinha Mão na cabeça Novinha Mão na cabeça Novinha Mexe gostoso Dá uma gachadinha A onda agora é dançar Enfinadinho Mão na cabeça Dá uma gachadinha Mão na cabeça Chupa Cabeta Mão na cintura Começa a mexer Mão na cabeça 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 Meu swing é gay A pegada é segura Agora eu quero ver O seu jogo de cintura Fizemos uma mistura Levou um pouco a loucura Misturamos carimbó A pegada de um doura Vem, vem, vem Mexe, 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 vai mexendo, vai Mexe, 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 pra frente e pra trás Mexe, 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 mexe Meu sorrinho é queijo, a pegada é segura Agora eu quero ver, o solso de cintura Fizemos uma mistura, levou o povo a loucura Sobramos carimbão, uma pegada de hondura Mexe, 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 mexe Vai mexendo o ar Mexe, 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 mexe Pra frente e pra trás Mexe, 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 mexe Vai mexendo o ar Mexe, 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 mexe Pra frente e pra trás 22 de outubro, vamos adorar nos generais aqui em Minuto No Espaço Mix A noite toda, juntamente com o Digno Silva No salão convidado, hein? O rico e o pobre são duas pessoas O soldado protege os dois O operário trabalha pelos três O vagabundo come pelos quatro O advogado defende os cinco O juiz, o poder nos fez E o médico examina os dez O coveiro interna os dois O diabo arrega os dois E a mulher engana os dez E a mulher engana os dez Oh, peça boa Peça de São Benedito na China, senhora O rico e o pobre são duas pessoas O soldado protege os dois O soldado protege os dois O operário trabalha pelos três O vagabundo come pelos quatro E a mulher engana os dois O advogado defende os dois O advogado defende os dois O juiz, o poder nos fez E o médico examina os dez O coveiro interna os dois E o daia, o diabo carrega os dois E a mulher engana os dez E a mulher engana os dez Oh, mulher! Oh, mulher! Oh, rapaz, que que é isso? Só sucesso, lambadão dos federais